E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Mas antes de iniciar a nossa receita de hoje, eu quero mandar um abraço para Carlos Souza Lopes, lá de Lisboa, Portugal. Muito obrigado pelas mensagens, Carlos. Agora sim, nós vamos iniciar a nossa receita. Hoje nós temos uma deliciosa receita, uma maravilhosa receita. Hoje nós vamos fazer carne louca, que é divina, acompanhada daquele pão francês que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, dar o seu like, deixar seu comentário, a sua sugestão de receita e também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você que já é inscrito, dá um like nos nossos vídeos, deixar o seu comentário, que isso também é muito importante para a gente. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós já deixamos ao fogo uma chaleira com água fervente, ela já está até apitando. Temos aqui também um quilo de colchão duro, nós temos aqui um mix de pimentão verde, vermelho e amarelo. Nós temos aqui uma amarradinha de cenoura, salsão, manjericão, alecrim, que é uma maravilha. E também o louro, também temos 3 tomates picadinhos, 2 cebolas raladas, 50 gramas de bacon picadinho e já frito, sal a gosto, 6 dentes de alho picadinho, pimenta do reino moída, um pãozinho para acompanhar a nossa receita e um vinagrete de limão para acompanhar também o nosso sanduíche. Também o pão francês e o vinagrete já temos a receita no nosso canal e eu vou deixar na descrição dos vídeos. Então, já deixei uma panela de pressão ao fogo, agora nós vamos acrescentar aqui a banha, que eu esqueci de falar dela. Nós vamos colocar uma colher de sopa de banha. Vamos derreter essa banha. Enquanto ela já está derretendo, nós já podemos colocar a nossa carne, porque nós vamos selar essa carne primeiramente. Ok? Vamos dar uma boa selada nela, para depois cozinharmos. Ok? Vamos dar uma misturada aqui primeiro. Vamos acabar de colocar a carne, misturar e vamos dar uma selada. Aí voltamos para a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa carne já deu uma selada. Agora, nós vamos colocar aquela trouxinha de cheiro, de ervas que nós fizemos, porque esse aqui nós não vamos querer na nossa receita. Depois de cozinhar, nós vamos retirar. Então, vamos colocá-la aqui. Vamos acrescentar um pouco de sal, porque o sal, depois que nós formos fazer o molho, nós vamos acertando. Um pouco de pimenta do reino também, para dar aquele sabor maravilhoso. Agora, vamos colocar a nossa água fervente, até cobrir todos os ingredientes. Vamos colocando toda a água fervente. Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha. Agora, vamos mexer um pouco, para absorver, misturar esses sabores. Agora, o que nós vamos fazer? Como nós temos um quilo de carne aqui, nós vamos tampar agora. A partir do momento que pegar pressão a panela, nós vamos deixar de uma a uma hora e dez. Ok? Aí, a gente vai destampar a panela e ver o ponto do cozimento. Aí, a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, da mesma forma que eu já falei em vídeos anteriores, não colocar panela de pressão debaixo de água com pressão. Ela pode deformar, pode explodir. Então, essa aqui é uma forma segura de a gente tirar a pressão da panela. Olha aí, ó. Saiu toda a pressão. Agora, nós vamos abrir e ver o ponto da nossa carne. Vamos lá. Ó. Observem que ela já está desmanchando, pessoal. Ó. Vou colocar um ponto aqui para mostrar para vocês. Ó. Ela está desmanchando. Vou pegar uma outra colherzinha aqui, ó. Aqui, ó. Está desmanchando. Está vendo? Esse é o nosso ponto. Uma hora de cozimento. Agora, nós vamos tirar o nosso... A nossa trouxinha de ervas daqui também. Vamos reservar esse molho. Vamos desfiar a carne e voltamos. Então, vamos lá. Então, pessoal, observem a maciez da nossa carne. Olha como que ela ficou cozidinha. Olha aqui, pessoal. Não precisa de usar nem uma faca. Olha aqui. Uma colher e um garfo. Nós estamos desfiando a nossa carne. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que maravilha. Bem cozidinha. Aquele fechinho de ervas com cenourinha, com legumes que nós utilizamos também. Deixou um sabor maravilhoso. Deixou um sabor maravilhoso naquele caldo que nós vamos estar utilizando ele ainda na nossa receita. Então, agora aqui nós vamos acabar de desfiar toda essa carne. E voltamos, continuando a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa carne já está desfiada. Agora é hora da gente preparar o molho. Então, já deixei uma panela ao fogo. A mesma panela que eu fritei o bacon, eu deixei ela para prepararmos essa maravilhosa receita. Então, nós vamos acrescentar aqui, nessa borrinha aqui do bacon, que está com óleo do bacon, nós vamos colocar a nossa cebola. A cebola, ela está raladinha, olha que maravilha. Agora nós vamos dourar essa cebola. Já vamos colocar aqui também o nosso alho. Vamos dourar esse alho também, junto com a cebola, absorvendo esses sabores aqui do bacon. Podemos colocar também o bacon, porque aqui ele vai, agora ele vai esquentar, porque ele ficou frio, porque eu fritei ele anteriormente. Ok? Então, aqui nós vamos deixar os três ingredientes absorvendo os sabores. Dourando o alho e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, observem que a nossa cebola já está douradinha, o nosso alho já está douradinho. Agora nós vamos acrescentar aqui os tomates picadinhos. E agora nós vamos deixar esse tomate dar uma cozinhada junto aos demais ingredientes. Nós vamos dar uma mexida aqui, para ele cozinhar. Aí, pessoal, o que a gente já pode fazer aqui? Podemos colocar um pouquinho do nosso caldo de carne. Ó, que ele vai ajudar no cozimento. Aí a gente reserva, porque nós vamos utilizá-lo mais. Ok? Aqui é só para ajudar no cozimento do nosso tomate. Quando ele começar a reduzir, a gente volta. Então, vamos lá. Então, pessoal, observem que o nosso tomate já está desmanchando. Já está virando uma pasta. Agora, nós vamos acrescentar aqui a nossa carne. Ó. Que agora nós vamos começar a misturar todos os sabores, todas as cores. Vamos temperar o nosso molho. Ó, vamos misturar bem, ó. Olha aí, que maravilha, pessoal. Ó. Que maravilha. Que carne maravilhosa. Olha, que massinha. Agora, vamos colocar sal. Como nós não colocamos sal, nós vamos colocar sal agora. Aí o sal é a gosto, tá, pessoal? Aí depois nós vamos corrigindo o sal. Vamos colocar a pimenta do reino também a gosto. Ok? Agora nós vamos colocar o restante do nosso caldo. Ó. Agora nós vamos misturar novamente. Olha, pessoal, que maravilha. Nós vamos deixar reduzir esse caldo. Olha, maravilha, pessoal. Já podemos acrescentar o nosso mix de pimentões. Vamos colocar os pimentões amarelo. Isso vai dar um sabor maravilhoso. Os nossos pimentões vermelho. O pimentão amarelo e o vermelho vai dar um sabor adocicado na nossa receita. Vamos colocar o pimentão verde, que ele já dá uma picância a mais na nossa receita. Agora, olha a explosão de sabores e de cores. Olha que maravilha. Agora nós vamos deixar esse caldo reduzir. E voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, observem que o caldo já reduziu bastante. Então agora nós vamos colocar cheiro verde. Esse cheiro verde, eu já deixo ele congelado, picadinho. Então, já reduz o nosso tempo de preparo. Agora nós vamos misturar bem. Deixar esse cheiro verde absorver a temperatura, os sabores. Aí, pessoal, está finalizada a nossa receita. Aí a gente já volta montando, preparando o nosso sanduíche e degustando essa maravilha. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, preparado o nosso prato. Nossa carne louca, vamos falar assim. Agora o nosso sanduíche, eu já deixei ele preparado. Com a carne louca. Com vinagrete. De limão. Olha que maravilha, pessoal. Olha que recheio maravilhoso. Aqui eu fiz uma camada de maionese, carne louca e o vinagrete. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Daquela mordida maravilhosa. Hum! Que maravilha! Que bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa carne louca é uma maravilha. Esse recheio é maravilhoso. E ele não serve só como recheio de sanduíche. Também para aquele molho de massas. Fica à vontade. É uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Com Moretti. Antes de terminarmos, deixe seu like nos nossos vídeos aqui no YouTube. Nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também deixe sua solicitação de receita. Que isso é muito importante para a gente. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto